O que é isso? Então, na sua maneira eu acho que você começa a falar sobre esse tipo de vídeo que você achou que é um vídeo sobre esse tipo de vídeo. Eu... O... Nandargo? É... Bem... Tipo, sem estrago muito feliz Isso... É... É... De... Um... Uma... De... Estar no... Não é? Um... 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 e que todos os animais possam agradecer a todos os animais que eu gostaria de agradecer. Ele falou assim, eu vou ser bem criança, fico muito feliz. É o público que eu vi várias vezes no Brasil, e fico realmente muito contente que a cultura do anime, do anime som, do cosplay, que vem lá daquela época, a chamada Japão. Ou seja, até uma barra, até uma jogada, cada vez mais, pelos brasileiros e pelo mundo inteiro. Então eu fico muito feliz. Eu te amo. Um, dois, né? Eu sou lá pra vocês, né? T-shirt vocês, querido? Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. E aí, é assim. Diga para o meu ouvido como é que você quer afirmar, acho que com um plano médio, close em que a nossa relação, todos os questões. Bom, ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, ele pensou nesse uma coisa, né, que o que a Guilherme falou. E ele fala que ele quer que cada vez mais, ele sentou orgulhoso disso, ele quer que cada vez mais os fãs do jargão tenham conhecimento. E o que o pessoal nunca veio, pra ver, eles sabem que em bola, os referentes do futuro, mas eles nunca vieram pra ver, vendo como é. E ele falou que foi uma missão, eles tão bacanas, ele queria que o pessoal conhecesse melhor, mas ele queria mostrar pra todo mundo. Só isso? Só um lado. Ah, 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 só um lado.